Olá pessoal, recentemente nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o catéter de Swan Gans. Esse catéter que foi introduzido por Swan e Gans em 1962 foi muito utilizado e nos ajudou muito a entender alguns mecanismos de choque e insuficiência cardíaca em pacientes graves. O catéter de Swan Gans permitiu a medida da pressão no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, a pressão capilar pulmonar que permitia a gente saber como que estava a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, permitiu também a medida do débito cardíaco e alguns cálculos de fração de injeção do ventrículo direito e de transporte de oxigênio, que na verdade é a essência da circulação. O oxigênio ele é essencial para as necessidades dos tecidos e para o metabolismo celular. A circulação, a função principal é transportar o oxigênio e os nutrientes. Esse oxigênio vai propiciar a produção de ATP nas células. Quando nós temos o estado de choque existe um desequilíbrio entre a a oferta de oxigênio e o consumo. De um ano geral, em relação a esse transporte de oxigênio, nós temos fatores que nós podemos medir e fatores que nós não podemos medir. Por exemplo, é fácil a gente medir a concentração de hemoglobina no sangue, a porcentagem da hemoglobina saturada com oxigênio no sangue arterial. Nós podemos medir com o catéter de Swann-Gans o débito cardíaco. Esses cálculos que nós fazemos com consumo de oxigênio são fundamentais para se entender como que é feito e como que está acontecendo o metabolismo celular. E também nós podemos saber como que está a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Isso daqui é tudo muito importante para a gente entender e medir esse transporte de oxigênio. Esse transporte desse elemento vital para o metabolismo celular. Porém, a distribuição dessa perfusão ao longo de toda circulação ao longo de todo o organismo é um pouco difícil da gente medir e nós consideramos esse fator como um fator não mensurável. Aqui nós temos um esquema clássico em que nós vemos, nós temos a presença de um alvéolo onde é feita a troca gasosa, onde entra o oxigênio e é eliminado o gás carbônico e de uma forma bem esquemática, esse alvéolo que representa o pulmão, ele é ligado ao ventrículo direito e ao ventrículo esquerdo. Cada um deles com uma característica anatômica e funcional específica. Nós já vimos também na outra vez que o ventrículo direito ele tem parentes mais finas, ele tem aquele formato de meia lua e o ventrículo esquerdo ele é bem musculoso, ele é bem espesso. Muito bem. O sangue do ventrículo direito ele é oxigenado no pulmão que vai para o ventrículo esquerdo e aí nós temos a distribuição do sangue para todo o organismo. Uma estrutura fundamental no tratamento e na abordagem dos pacientes graves e mesmo outros pacientes que não são graves é o que está acontecendo aqui, nessa circulação capilar. Os capilares, a região arterial, a região venosa e é aqui que é a centralização do foco da nossa atenção. Nós aprendemos então com o catéter de Sorgans como que são as características das curvas pressóricas, desde a introdução desse catéter no ato direito, quando ele passa para o ventrículo direito e artéria pulmonar e finalmente nós temos aquela região bem arterializada, é a região onde nós temos uma saturação de oxigênio bem alta, que é o sistema capilar pulmonar, que na verdade não é bem o capilar, nós medimos essa pressão e podemos colher o sangue através da oclusão do catéter de Sorgans. A pressão que nós medimos é a pressão de oclusão da artéria pulmonar e o sangue é o sangue arterializado. Desde a entrada do sangue, a entrada do oxigênio da atmosfera até chegar na mitocôndria, nós temos uma variação e uma queda progressiva no PO2. Na atmosfera nós temos um PO2, uma pressão parcial do oxigênio bem elevada e quando ele chega nos alvéolos eu tenho um valor de um PO2 próximo de 100. 97,5, 98, 99 e ele é próximo de 100, essa pressão parcial do oxigênio nos alvéolos. Depois nós temos a difusão, a presença de alguns chutes intrapulmonares, de tal modo que na artéria mesmo nós temos uma pressão parcial no O2 do oxigênio em torno aí de uns 97,5 que progressivamente vai caindo até o sangue atingir a circulação sistêmica, atingir as células periféricas e atingir a mitocôndria. Essa é uma cascata de oxigênio, do oxigênio desde o ar atmosférico até a mitocôndria. Esse transporte de oxigênio é a essência de todo o estudo dos estados de choque que nós vamos abordar superficialmente, mas que vocês vão ter um contato muito frequente, independente da especialidade que vocês vão escolher. É importante que esse oxigênio ele seja, ele seja filtrado, seja passado pelo pulmão e atinja o sistema capilar pulmonar na sua plenitude, de tal modo que ele chegue na circulação no coração esquerdo e na circulação sem nenhum déficit maior. Nós sabemos que pessoas que têm algum problema pulmonar, com doença pulmonar obstrutiva aclônica, ele já tem uma queda nessa taxa de oxigênio. O importante é a gente, numa primeira etapa, verificar como que esse oxigênio do pulmão, ele vai chegar até a periferia, até a micro circulação e daí até a célula, até o mitocôndria. E a partir da oxigenação da célula, como ele vai transportar o gás carbônico, que é produzido na célula, nos tecidos, até de volta a circulação, até a circulação pulmonar e daí ser eliminado para o exterior. Nós sabemos muito bem que o oxigênio existe numa taxa bem elevada na atmosfera, como já foi demonstrado. Mas o gás carbônico, ele tem uma taxa muito pequena. Ao passo que, no sangue venoso, nós vamos ter uma taxa de gás carbônico elevada que será eliminada. Então, se a gente medir o gás carbônico inspirado, ele tem um valor muito maior do que o gás carbônico que foi inspirado da atmosfera. Então, aqui nós temos um esquema um pouquinho mais específico, para a gente entender como esse oxigênio que sai do pulmão, como ele vai atingir a célula. Se não existisse nenhuma outra estrutura dentro do sistema circulatório, a gente ia ter esse oxigênio dissolvido no plasma. Mas essa quantidade de oxigênio dissolvido no plasma, ela é muito pequena. Então, teria que ter, como existe uma outra estrutura, na qual o oxigênio pode se fixar e ser transportado até os tecidos. Então, aí existe a hemoglobina. E essa hemoglobina, ela é capaz de reter 1,34 volumes de oxigênio, de tal modo que essa grande alfinidade da hemoglobina permite que o oxigênio atinja aos tecidos uma quantidade necessária para as funções vitais. Então, aqui nós temos o capilar, o oxigênio ligando a hemoglobina, ele vai até um capilar sistêmico e esse oxigênio entregue para a célula e depois nós temos a produção de gás carbônico nesse capilar sistêmico do lado venoso e vai até o capilar hormonal, onde esse gás carbônico é eliminado. Nós vamos ver também, depois, que essa diferença que existe entre o gás carbônico, entre a pressão parcial de gás carbônico, entre o sangue venoso e o arterial, esse PCO2 gap, ele é importante, ele é utilizado para a gente analisar o que está acontecendo nos tecidos desses pacientes que estão com algum comprometimento de perfusão. Então, aqui tem o célebre, o esquema do trenzinho. É o trem da circulação, é o trem da alegria, é o trem da vida, qualquer coisa desse tipo, porque através desse esquema a gente consegue entender o que acontece em relação ao transporte de oxigênio e o consumo de oxigênio pelos tecidos. Vamos começar aqui pela parte A desse desenho aqui e vamos analisar o que é o conteúdo de oxigênio. Como eu disse, se o oxigênio fosse dissolvido só no plástico, se não existisse a hemoglobina, nós iríamos ter uma quantidade muito pequena de oxigênio circulante. A gente ia precisar de uma pressão muito elevada para que esse oxigênio se ligasse ao plástico. Então, aí existe a hemoglobina. E se a gente quiser calcular quanto que tem de oxigênio ligado à hemoglobina, nós vamos ter que pegar a quantidade de hemoglobina, multiplicar por 1,34 e multiplicar pela saturação. Precisa multiplicar pela saturação, porque a saturação nem sempre, ela pode não ser 100%, pode ser 90%, pode ser 80%, mas este oxigênio que é dissolvido no plástico, vocês viram que o coeficiente de dissolução desse oxigênio no plástico é muito baixo. Esse conteúdo pode ser melhor entendido através de um esquema como esse, imaginando-se que a circulação é constituída de algumas estruturas que lembrem uma composição de uma locomotiva, de um trem. Então, aqui nós teríamos os vagões dessa composição e nesses vagões nós teríamos, em cada um desses vagões, nós teríamos a hemoglobina e o oxigênio se ligando a essa hemoglobina e um pouquinho que é dissolvido no plasma. Isso chama-se conteúdo de oxigênio, ou seja, é aquela carga que tem em cada um desses vagões. Acontece que esses vagões, eles não ficam parados, eles têm que se movimentar. Eles têm que levar essa carga para algum lugar para ser distribuída essa determinada carga. E no nosso caso, aqui, é o oxigênio. Então, nós precisamos acrescentar uma locomotiva. A nossa locomotiva, junto com os vagões, vão constituir uma composição que vai transportar este oxigênio até os tecidos. Esse parâmetro de transporte de oxigênio, ele pode ser facilmente calculado. Desde que a gente considere que esta composição com os vagões sozinha não fica parada, então nós precisamos da locomotiva, que é o coração, o débito cardíaco. Então, quando nós multiplicamos o débito cardíaco pelo conteúdo de oxigênio resistente, nós temos um parâmetro que se chama oxigênio transportado. Oxigênio disponível. Então, o oxigênio disponível, ele vai até o tecido e lá no tecido ele entrega aquela carga que ele tem. Então, aqui nós temos, por exemplo, um oxigênio disponível, aqui tem os vagões, aqui tem a locomotiva, tudo isso é oxigênio disponível. E ele vai até uma periferia, até uma cidade, até uma fábrica, algum lugar, entrega toda aquela carga e ele volta meio vazio. Ele não tem mais aquela carga. E ele vai até a circulação comunar, que é uma estação onde ele carrega toda aquela estrutura para ser transportada e o ciclo se inicia de novo. Então, aqui nós temos essa carga que é distribuída. Então, nós temos aqui o oxigênio disponível no lado arterial e o oxigênio disponível no lado venoso. São dois valores diferentes. Numa condição normal, nós temos um valor mais alto aqui, de oxigênio disponível, e um valor mais baixo aqui, por quê? Porque uma carga de oxigênio foi entregue para vários tecidos. Está certo? Muito bem. Se a gente for analisar com um pouco mais de detalhe, nós vamos ver que essa parte aqui, onde tem o oxigênio disponível no lado venoso, ela vai ser maior ou menor, dependendo da extração que esses tecidos vão fazer daquela composição, daquele oxigênio. Então, nós vamos ter uma taxa de extração que num indivíduo normal, numa pessoa normal, é em torno de 25%. Então, a diferença que eu tenho entre o DAO2 e o DVO2 é de 25%. Essa taxa pode ser aumentada ou pode ser diminuída de acordo com a necessidade daquele órgão, daquele tecido, e dentro desse esquema de trem, é a necessidade daquela cidade, daquela fábrica, daquele material que está dentro daqueles vagões. Muito bem. Então, nós temos aqui, neste diapositivo, nós temos um esquema que faz uma relação entre o oxigênio consumido pelo tecido e o oxigênio que é disponibilizado para aquele tecido. Nós sabemos que, se eu oferecer uma grande quantidade de oxigênio, de oxigênio disponível, de oxigênio transportado, nós vamos ter um determinado consumo de oxigênio. Então, aqui, por exemplo, se eu oferecer 200 ml por minuto, nós vamos ter este VO2, ou seja, esse consumo de oxigênio. Mas vamos supor que esse oxigênio disponível vá diminuindo. Por exemplo, vai diminuindo o sangue dessa pessoa, desse determinado paciente. Ele vai chegar a um ponto em que ele ainda consegue oferecer uma quantidade de oxigênio, o consumo de oxigênio ainda vai ser normal. Mas vai chegar a um certo ponto em que nós vamos ter aquele DO2 crítico, aquele nível crítico, abaixo do qual nós vamos ter uma queda no consumo de oxigênio. exemplo simples, o indivíduo está sangrando. Ele vai sangrando, ele vai mantendo a situação. Vai chegar uma hora abaixo do qual aquela quantidade de sangue não é suficiente e o consumo de oxigênio vai diminuindo. Esse DO2, ele é chamado de DO2 crítico. Certo? Muito bem. E o que acontece? Na hora que essa quantidade de oxigênio começar a ser insuficiente para manter aquele metabolismo aeróbico dos tecidos, das células, vai haver uma produção de quê? De ácido lático. Nós vamos ter uma conversão do metabolismo aeróbico e do metabolismo anaeróbico. Então, aqui nós temos progressivamente o aumento, à medida que vai caindo, esse DO2, o VO2 também vai caindo, o consumo vai caindo e o ácido lático que se mantinha nesse nível, ele vai subindo. Portanto, a presença de ácido lático aumentado é um parâmetro que vai indicar que nós estamos passando de um mecanismo aeróbico para um mecanismo anaeróbico. Eu sei que isso daqui, provavelmente, vocês sabem e entendem muito bem, mas é isso que guia a gente para tratar de um paciente que está numa condição hemodinâmica estável, quando ele está num estado de choque. É esse nível de lactato que vai chamar a atenção para a gente que o paciente não está tendo uma oferta adequada de oxigênio, que o metabolismo já não é mais aeróbico, passou para a aeróbico, passou para a aeróbico. Muito bem. Isso não é tão simples assim, porque a gente não pode acreditar fielmente, 100%, nesse ácido lático, nesse lactato. Existem muitas condições em que esse lactato, ele está falsamente alterado. Ou porque ele não foi aclareado pelo fígado, ou porque existem medicamentos que aumentam o ácido lático, numa série de circunstâncias. Essa dosagem do ácido lático, ela muitas vezes tem sido considerada como um sinônimo da verdade, mas de uma forma lá errónea. Vocês têm que analisar criticamente qualquer resultado de exame e o ácido lático tem que ser avaliado e analisado no contexto geral do exame desse paciente. Bom, e daí, como que eu vou conseguir abordar esse paciente do ponto de vista clínico? Eu estou lá examinando o paciente, o paciente está lá na enfermaria, ou está na UTI, em qualquer lugar. Como que eu posso ter uma noção do que está acontecendo em termos de transporte e de consumo de oxigênio? Eu posso usar variáveis macro-hemodinâmicas e micro-hemodinâmicas. Eu posso usar, do ponto de vista de variável e macro-hemodinâmica, a pressão arterial média. A pressão sistórica, a pressão diastórica, eu posso calcular a média e achar se essa pressão está adequada ou não. Mas esse parâmetro só não é suficiente. Porque eu posso pegar um indivíduo que está com a pressão 110 por 80, que ela pode ser considerada normal, mas esse paciente tinha a pressão antes de 150 por 110, por exemplo. Então, ele teve uma queda de pressão. Então, esse é um parâmetro, como os outros que nós vamos avaliar e analisar, que tem que ser levado em conta dentro do contexto geral da abordagem de um paciente. Muito bem. Qual é o outro parâmetro macro-hemodinâmica? Que é a perfusão periférica. O tempo de enchimento capilar. Isso daqui, a gente avalia e analisa os pacientes desde a minha área de estudante. E até hoje tem um valor incrível. É um valor assim, que tem uma comprovação estatística muito elevada. Então, por exemplo, eu estou atendendo um paciente. Eu tenho que, obrigatoriamente, olhar para a periferia, ver se a circulação capilar está adequada, se não está fria demais, se quando eu apertar a ponta do dedo eu tenho um enchimento capilar. Quanto tempo demora esse enchimento capilar? É claro que não é um número tão preciso. Mas é fácil, você está lá, examinando, é só pegar a mão do paciente, ver se ele está perfundindo ou não, e ver o tempo de enchimento capilar, um número aproximado. Uma avaliação muito importante que vai dar uma informação, como que está a perfusão no rim, como que está a circulação no rim, é a diurese. A diurese é um parâmetro fundamental. Um outro parâmetro é a pressão venosa central. Se estiveram da outra apresentação, um catéter colocado no ato direito, no vitrículo direito, no ato direito, na viacada superior, ele vai me dizer como que está, principalmente, aquele retorno venoso. Se ela está muito baixa, eu preciso dar mais líquido. Se está muito alta, eu posso ter um quadro de insuficiência cardíaca direita. Mas também a gente tem que levar em conta que a pressão venosa central, que é um parâmetro que tem influência de muitos fatores, como a pressão intracumulada, a pressão torácica, e a influência do veículo esquerdo no veículo direito. pode limitar a interpretação dessa pressão venosa central. Mas como ela é muito fácil de ser utilizada, a gente deve usar essa pressão venosa central e acompanhar esse valor junto com esses outros parâmetros que nós estamos falando. O débito cardíaco, o débito cardíaco é muito importante. Nós podemos medir o débito cardíaco com catéter de sangrança, mas nem sempre que vale a pena colocar um catéter de sangrança só para eu ver como está o débito cardíaco. Por outro lado, hoje eu tenho métodos não invasivos, por diferença de pressão de pulso e outros que vocês vão aprender, em que lhe permite calcular de uma forma não invasivo o débito cardíaco. Mas vocês vão ver também que eu posso ter um paciente com débito cardíaco alto e ele está até numa condição de hipoperfusão importante. Então só esse valor do débito cardíaco, só a força daquela locomotiva não quer dizer nada. Vocês vão ver em algumas situações que aquela locomotiva com aqueles vagões, eles vão passar muito rápido nos tecidos periféricos e não vai ser possível extrair uma quantidade de carga, uma quantidade de oxigênio adequada. Então o débito cardíaco é um número que tem o seu valor, mas tem as suas limitações. E a pressão ou conclusão da réplica monar? Ela vai me informar se eu tenho uma pré-carga alta no ventrículo esquerdo, se eu estou com uma insuficiência cardíaca esquerda, por exemplo, que me dá uma pressão diastólica final aumentada que se transmite para a circulação pulmonar e essa pressão de oclusão pulmonar vai me dizer se a pressão capilar, que nesse caso representa a pressão diastólica do ventrículo esquerdo, desde que não haja nenhuma instrução na válvula mitral. E isso daqui é um parâmetro importante. Então vocês vejam só, tem esses parâmetros de macromodinâmica, muitos deles são fáceis de ser obtidos, mas eles não podem ser interpretados isoladamente, têm que ser interpretados em conjunto. E às vezes em conjunto, parâmetros de medidas invasivas, como no caso do sobrante cardíaco, a pressão ou conclusão da artéria coronar, ou pouco invasivos, como a pressão velar central. Porém, as medidas micro-hemodinâmicas são fundamentais e me dão uma noção um pouco melhor do que está acontecendo na periferia. Então, por exemplo, se eu tenho uma saturação venosa central, eu vou saber como que está esse sangue que está chegando até a periferia. O lactato, conforme eu já expliquei para vocês, ele pode estar alterado e pode ter um significado, desde que não haja dados que me falseiem esse resultado. Se esse paciente tiver com uma hipoperfusão, ele tem uma chance muito grande de evoluir para uma acidose, não tem excesso, excesso de morte, também é um parâmetro que pode me ajudar. E um outro parâmetro que se utiliza, embora não seja uma rotina, mas ele é muito interessante, e a diferença vê no arterial de gás carbônico. O gás carbônico, ele tem uma capacidade de fusão muito maior do que o do oxigênio. Então, às vezes, quando eu tenho um fluxo que não é adequado, o gás carbônico que vai ser produzido nos tecidos, ele aparece num nível elevado, na parte venosa, na parte de retorno, e essa diferença entre o CO2 venoso e o arterial, esse CO2 gap, ele pode me dar uma noção de como está sendo um fluxo na periferia, num paciente com uma estabilidade hemodinâmica. Aqui nós temos uma média da saturação de oxigênio em vários locais do sistema circulatório. Então, vamos pegar aqui. Num paciente que não está de choque, a saturação arterial de oxigênio, ela é maior na região da veia cava inferior. Está certo? Eu tenho uma saturação de oxigênio maior nessa região. A saturação na veia cava superior, ela é um pouco menor. Talvez exista uma extração maior do oxigênio. Então, nós temos uma saturação menor na veia cava superior. E aqui na artéria pulmonar, ela é mais ou menos intermediária entre a saturação na veia cava inferior e na veia cava superior. Uma maneira de se determinar quanto está a saturação genosa é a gente encontrar um lugar onde ele tem a mistura desse sangue que volta pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Isso vai se encontrar, nós vamos encontrar no pulmão. Mas no pulmão nós temos uma mistura. O que vai acontecer? E essa mistura não é uma medida de rotina você colocar um catélico na artéria pulmonar só para medir a saturação arterial nesse local. Num paciente que está em choque, a saturação na veia cava superior acaba sendo maior do que na veia cava inferior. porque essa hipotrefusão em todo o organismo, essa retirada daquele oxigênio, daquela carga do trenzinho, chega com uma quantidade de oxigênio menor. Então nós temos um valor menor de saturação na veia cava inferior e na veia cava superior ela é maior e na artéria pulmonar ela é intermediária. Vamos ver do ponto de vista de microcirculação de imagem o que que acontece nessas situações. Nós temos alguns métodos de avaliar essa microcirculação. Tem o sistema NIRS, tem o sistema OPS, que é esse que está sendo usado aqui, que é um sistema mais antigo. E aqui eu vou mostrar um exemplo do que que acontece na microcirculação em três situações. Numa situação normal, numa situação em que nós temos uma resistência vascular sistêmica alta, por exemplo, o choque cardiogênico baixo térmico, descarga de adrenalina e outras aminas vasopressoras e aumenta a resistência vascular sistêmica na periferia. E aqui nós temos essa condição em que a resistência vascular sistêmica está baixa, como no choque séptico, em que o paciente tem, onde existe uma grande liberação de substâncias inflamatórias, toxinas, e que dão uma dilatação nesta circulação periférica. Então vamos ver o que que acontece aqui. Por exemplo, nós estamos vendo aqui uma circulação normal, nós temos as arteríolas, os capilares maiores, menores, existem regiões em que tem um chute, esse chute nem sempre ele está ativo. Depois nós temos aqui uma região, uma circulação periférica, e um paciente com chute cardiogênico. Se vocês fizerem uma forcinha, vocês vão reparar aqui, como as hemácias passam devagarzinho, como os vasos estão finos, e aqui nós temos, com a situação em que os vasos estão dilatados, a circulação está meio parada, vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Então aqui é uma circulação normal. Aqui nós temos o trenzinho andando, ele chega normalmente, entrega oxigênio, reparem aqui as hemácias correndo, quando vocês quiserem ver isso de verdade, é só chegar na UTI, conversa com o Dr. Roberto Fladeiro, ele fez uma tese disso, você põe o eletrodo debaixo da língua, e você consegue ver como que é a circulação no paciente em diferentes patologias. Mas o importante é verificar que existem vasos de diversos tamanhos, e as hemácias passando rapidamente, numa condição normal. Esse é o OPS normal. Agora vamos ver, agora nesse paciente com choque cardiogênico, aqui já é uma situação diferente. Vejam como esses vasos aqui, essa micro circulação da comprometida, eles são bem finos, embora a gente pareça que ele está passando rápido, o pouco que passa lá, como o dérmito é baixo, como a locomotiva, ela não é potente, ela anda devagarzinho, todo o sangue que passa por aí, existe uma extração grande do oxigênio, de tal modo que ele vai sair com uma saturação venosa baixa. Aqui, por exemplo, podia ser um caso mais extremo de insuficiência cardíaca, como que eu posso saber se esse paciente está com insuficiência cardíaca? Ele tem uma saturação venosa normal de 75%. Se não é uma saturação arterial de 75%, se eu perco uma saturação venosa, eu esperaria até uns 65%, se ele está com 55%, eu vou imaginar que os tecidos estão extraindo muito aquele oxigênio, estão tirando aquela carga do trenzinho. Isso significa que o trenzinho está se movimentando devagar. E ele se movimentando devagar, eu vou ter que tomar uma atitude aqui, eu vou ter que aumentar um pouco a força dessa locomotiva para que esse sangue seja renovado, esses vagões passem mais vezes para que haja extração de oxigênio pelos tecidos. Então, uma maneira de uma situação dessa de eu controlar o paciente é ver como que vai se comportar a saturação venosa. Se essa saturação venosa é aquela saturação de retorno que eu posso pegar na minha cara inferior, ela está baixa, eu tomar alguma atitude terapêutica e ela aumentar, significa que está certa essa atitude. Além disso, eu vou ver como que está o comportamento do ácido lático. O ácido lático, nessa situação, ele vai aumentar. Nós já vamos ter uma condição aí de mudança no metabolismo, aeróbio para o anaeróbio. Então, com a saturação venosa, e com a dosagem do ácido lático, desde que não haja fatores que alterem a interpretação desse ácido lático, eles podem ser parâmetros que me indiquem que está havendo uma hipoperfusão. Então, é assim que a gente trabalha na UTI, controlando esses pacientes. Agora, uma situação muito difícil é essa com que o paciente está com o quadro séptico. A circulação fica uma parada, fica dilatado, o paciente fica em potenço. E, numa fase inicial, o tecido ainda viável, ainda não comprometido pelas toxinas, pelos fatores inflamatórios, ele vai extraindo oxigênio. Mas vai chegar uma hora que ele não consegue extrair. Então, numa situação assim, mais avançada, mais extrema, o sangue passa por lá e sai quase igual. Então, eu tenho uma saturação venosa no sangue arterial, por exemplo, de 70% de 65% no venoso. Quer dizer, não está havendo extração. Então, o tecido não está recebendo oxigênio. Ele não está metabolizando. Nessa fase, eu vou ter um ácido láctico aumentado. Então, é uma situação crítica. É uma situação grave. Vamos pegar aqui e analisar uma coisa que até agora nós não comentamos. Nós estamos falando tudo isso como se a perfusão fosse igual em todos os órgãos. A perfusão na ponta do dedão do pé, a perfusão no coração, a perfusão no intestino, a perfusão na pele, a perfusão no cérebro. Elas seriam todas iguais, mas elas não são iguais. Esse é o problema. Esse é um agravante para você analisar esses dados. Seria muito bom se eu tivesse, por exemplo, a saturação venosa do sangue que sai do coração, que sai do intestino, que sai do músculo. Então, vamos pegar uma situação em que eu tenho aqui um paciente, aqui um coração, e ele teve um infarto do miocárdio. Mas esse infarto não foi uma coisa tão grande. Então, eu tenho aqui um coração que apesar do infarto, ele está funcionando. Ele está funcionando, ele tem uma fração de injeção boa, ele tem um défico cardíaco bom e tem uma pressão arterial média de 85, que é uma pressão muito boa. Esse sangue vai ser dirigido a todo o corpo. Então, vamos imaginar que nós temos quatro regiões. Nós vamos ter aqui uma região onde que está o cérebro, que ele é rávido para o oxigênio, ele não pode ficar sem oxigênio. E tem uma outra região, em que nós temos o coração, o fígado, o estômago, o estômago, o intestino. Tem uma outra região que não precisa tanto assim de oxigênio. Precisa, mas não dá para comparar com o coração e com o cérebro. Então, aqui nós temos, por exemplo, o músculo e temos o rinho. e tem aqui uma região da pele. Nessa região, ela não precisa tanto de oxigênio e ela é a primeira que se manifesta. Quando nós temos alguma situação, sangramento, baixo débito, qualquer agravo, essa pele fica pálida. Por quê? O sangue que deveria vir para a pele, ela é desviada para órgãos mais nobres. Bom, então esse sangue passou nesses quatro territórios e como eu já disse, esse débito, a função desse coração é uma função adequada para as necessidades dessas quatro regiões. O sangue passa por aqui e é extraído o oxigênio em torno de 25%, esse é o normal. Então, a saturação venosa que eu vou ter é de 75%. Então, eu chego à conclusão, poxa, a gente está com 75%, ele está tendo uma perfusão adequada, está tendo uma extração e está tendo uma saturação venosa adequada. Então, quando a gente chega aqui nesse quadradinho que vai me dar o resultado final dessa avaliação, eu vou ter uma saturação venosa de 75%, que é uma saturação venosa boa, uma extração de 25%, que é normal, eu estou repetindo de propósito, um débito cardíaco desse paciente com infarto ainda está bom porque ele mantém os 5 litros de débito cardíaco e o mais importante aqui, nesse caso, que não tem interferência de nada, o lactato baixo. Então, esse é um paciente que teve o coração lesado, mas ele está tendo uma perfusão tisular do ovo, está tendo um consumo de oxigênio adequado, está tendo uma saturação venosa adequada e está tendo um metabolismo aeróbico que o lactato está bom. Então, essa é uma condição normal. vamos ver uma síndrome de baixo débito. Esse coração que estava bom já não está tão bom. A pressão arterial média é de 55 milímetros de mercúrio. Bom, aí o organismo vai ter que dividir esse fluxo de sangue de alguma forma. Ele vai ter que privilegiar o cérebro em detrimento da pele. e os outros vão ficar, os outros vão ficar em uma situação intermediária. Então, vejam bem, aqui nós temos as resistências regionais nesses foros. Então, por exemplo, a resistência do cérebro é baixa, o cérebro está meio dilatado, de tal modo que o cérebro consegue extrair 80% do oxigênio e sai do cérebro somente 20%. Lembre-se que no indivíduo normal a extração era de 25 e aqui era 75 com a saturação venosa. Agora, aqui na pele, aqui na pele eu posso ficar, eu posso extrair só 40% e sair daqui 60% do sangue venoso. Ou seja, se eu analisar 60% do sangue venoso que sai daqui eu vou ver que ele não extraiu nada. se fosse um órgão nobre aí era o problema. A pele ela aguenta mais tempo. Depois da pele o músculo também aguenta. extrai 60% e a saturação que é nossa nessa região é 40%. E nessa região muito importante que é do coração do filho do território espâncer que tem uma vascularização enorme, tem um território circulatório enorme, aqui nós temos uma extração de 60% e sai 40%. É tudo hipotético assim, só com um exemplo. De tal modo que nessa situação de síndrome de baixo défico eu tenho uma saturação venosa central que eu pego lá em cima na via cama de 40%. Então está baixo. Ela não pode estar tão baixa assim. Está acontecendo alguma coisa. Está havendo uma extração muito grande de oxigênio 60%. Por quê? Porque o défico de ardeiro está baixo. Não dá conta. O trenzinho vai devagar. Então estraga oxigênio, estraga oxigênio, estraga oxigênio e o que sobra no trenzinho no lado venoso é só 40%. Então esse paciente está muito doente. E a gente sabe que isso está acontecendo de verdade. Por quê? Porque o atrato está alto. Então, eu tenho aqui saturação venosa baixa e o atrato alto. Esse é o paciente grave. Esse é o paciente que está com assílio de baixo défico cardíaco. E o que vai acontecer aqui? Nós temos uma perfusão. O retorno venoso é baixo e a perfusão coronária é baixa. Então esse paciente que tem uma lesão miocárdica ela vai ser agravada porque eu vou ter menos perfusão ainda porque voltou o meu sangue. Agora eu vou ver nessa situação que eu tive lá e vou tratar esse paciente. Então eu vou dar volume e vou dar alguma droga para aumentar o défico cardíaco. Então, lembre-se, aqui estava 55. Eu dei uma domutamina, uma droga para aumentar o défico cardíaco e com a pressão que era 55 foi para 65. Puxa, que beleza. Deu uma melhorada, né? O paciente deu uma melhorada. O que já está acontecendo aqui em relação à extração. Eu tenho aqui na pele que agravou mais ainda a extração é menor ainda que na situação anterior. Extraiu 5%. O sangue que sai da pele sai com uma saturação de 95%. Praticamente ele passeou pela pele e não foi extraído nada. Ao passo que eu tenho que preservar o oxigênio no cérebro que é o órgão nobre. Então aqui eu tinha antes uma extração de 80%. Aqui eu tenho de 55%. Sai 45%. Mas eu vou ter uma situação que aparentemente se eu examinar esse paciente com alguns parâmetros eu vou achar que ele está bem. Por quê? Porque a saturação venosa central dele o sangue que voltou até a reacaba inferior e a reacaba superior essa mistura deu 75%. Então é uma situação boa diferente do que naquele caso que era 40%. Aqui eu tenho 75%. Ou seja está havendo uma extração adequada de oxigênio 25% de 75%. É igual ao paciente normal. Aquele que primeiro que nós vimos. Aqui está tudo normal. O débito cardíaco que no paciente normal é 5 litros aqui com a medicação que ele recebeu foi para 12 litros. Esse paciente se eu medir a pressão dele 85% por 55% era mais baixo ele deu uma subida de pressão opa 65% uma pressão arterial média adequada uma pressão arterial média boa. Então eu acho que esse paciente melhorou com o tratamento que eu dei. Na verdade ele não melhorou. O que está acontecendo? Ele tem aquilo que nós chamamos de hipoperfusão oculta porque o lactato dele está aumentado. Embora a saturação venosa seja de 75% vejam que a saturação venosa regional ela é bem diferente uma da outra. Então eu tenho uma distribuição que não é uniforme. Então esse paciente ele pode ter uma pressão boa pode ter uma saturação venosa boa pode ter uma extração de oxigênio boa e pode ter um teto cardíaco até bom demais sim mas o lactato está alto. Então isso é uma hipoperfusão oculta. Se você não tiver essa dosagem você não fique sabendo não fique sabendo. Agora qual é a gravidade do cálcio? Para produzir lactato o metabolismo está maior e isso daqui vai resando cada vez mais a célula até que chegue numa situação irreversível. Então vejam é assim que a gente cuida de um paciente grave é assim que a gente controla o trenzinho da vida ele tem que ir com os vagões cheios de oxigênio tem que distribuir os tecidos tem que ter capacidade de extrair não podem estar doentes como acontece na sepsis o trem tem que ter uma certa velocidade ele não pode devagarzinho porque a extração também não vai ficar adequada e fora outras condições a gente tem usado esse trenzinho para explicar o que é oxigênio disponível é o deodois ou seja a locomotiva mais os vagões os vagões com hemoglobina cada grama de hemoglobina com vírula 34 volúte de oxigênio é assim que a gente faz o raciocínio e no fim você tem a produção do matado e você também pode usar o pso2 gap que é uma coisa já um pouquinho mais adiantada mais evoluída veja era mais ou menos esse esses conceitos que eu queria transmitir e que já há muitos anos muitos e muitos anos a gente tem usado esse trenzinho para explicar e depois de algumas vezes a gente acaba incorporando esse conceito de oxigênio disponível de oxigênio disponível um nível crítico o consumo de oxigênio a extração de oxigênio a distribuição de fluxo do organismo que não é uniforme e quando você mede lá na circulação do retorno venoso aquilo é uma mistura o ideal seria que você medisse em cada órgão isso não é possível mas usando esse raciocínio dosando lactato e dividida a saturação a gente consegue controlar como paciente grave então esses são os conceitos alguns até primários para vocês mas se vocês juntarem todos esses conceitos vocês vão ver que isso pode ser útil para entender como que é feito o transporte e o consumo de oxigênio é isso que eu queria mostrar para vocês é isso que eu quero